Até mesmo o promotor ficou indignado com a postura da suspeita presa em flagrante. A cena foi registrada na audiência de custódia. Kátia queria ser solta por causa da comida da prisão. A senhora não vai deixar nem eu falar, tem o fogo na cara dos outros, ainda não deixa o promotor falar, não tem como postura na audiência. É uma mulher que não tem condição de responder a um processo de liberdade, que representa perigo para a sociedade, que representa perigo para qualquer uma, que represente uma resistência às suas pretensões afetivas. Não é assim que se resolve as nossas insatisfações amorosas atiando fogo no rosto de uma outra moça. Não é ela porque acha que tem que ter uma alimentação pastosa, porque tem uma alimentação especial e deseja responder o processo em sua residência. Kátia Aparecida de Araújo, 40 anos, é suspeita de tentar matar Valdete Martins Rosa, de 66 anos. Viemos até a pacata cidade de Professor Jamil, a 70 quilômetros de Goiânia, vindo aqui pela BR-153. Essa história se deu na madrugada do último sábado para domingo. A Valdete, 66 anos, já é aposentada, tem ali a vida dela, é separada, divorciada, na verdade, e mora aqui em Professor Jamil. Aqui na casa dela, vira e mexe, ela recebe alguns amigos. Mas aí, aquela questão das amizades ruins, né? Ela estava de amizade com esse rapaz, Elismar Vulgo Tupete. Muito conhecido aqui na cidade de Professor Jamil, se é que vocês me entendem. Usuário de pulseirinha de pé, tornozeleira eletrônica, de monitoramento, para quem cometeu delitos, como medida cautelar. O tal do Tupete estaria com a Valdete. Não se sabe se é amizade, não se sabe se é relacionamento, lance, aquela coisa toda. Sabe-se que, naquela madrugada de sábado para domingo, ele estava na casa dela. A Kátia, conhecida por ser usuária de drogas, aqui na cidade de Professor Jamil, está aqui na região, muita gente também conhece, teria ficado revoltada com a Valdete, porque ela estaria se relacionando com o tal do Tupete. A Kátia, então, teria passado aqui nas ruas da cidade, próximo à casa da Valdete, e falado, olha, eu vou pegar aquela mulher, eu vou pegar a Valdete. E aí, por volta de umas três da manhã, Douglas Felipe vai vir aqui comigo, ela desceu aqui por essa rua e chegou aqui, ó, até a porta da casa da vítima. Aqui, ela chamou a Valdete, a Valdete veio, além da Valdete, do tal do Tupete, ainda tinham outras pessoas ali dentro com eles, naquela resenha, digamos assim, de sábado. E aí, a discussão começa aqui do lado de fora. Discussão, discussão, a coisa foi se acalorando, a Kátia teria empurrado a Valdete aqui para dentro e entrou junto. Quando ela entra, ela saca um vidro com álcool. Ela joga diretamente no rosto da Valdete. Sem tempo de reação nenhum para a vítima, a autora ateia fogo ali na vítima com o álcool. O fogo pega na hora. As labaredas começam a ficar grandes. É uma situação de extremo risco, tentativa de assassinato. É aí que as pessoas que estão aqui com a Valdete conseguem apagar as chamas usando coberta, lençol que tinha da casa. Mas o estrago já estava bem feito. Por muita sorte, digamos assim, eles estavam aqui a poucos metros da unidade de saúde, aqui de professor Jamil. De imediato, as pessoas que estavam com a Valdete a pegaram e a trouxeram para cá, para que ela recebesse atendimento médico. A Kátia, então, ó, dá no pé. Toma rumo ignorado. No atendimento, aqui na unidade de saúde, a Valdete consegue dizer para a enfermeira quem havia colocado fogo nela. Ela falou, é a Kátia. Ainda apontou pessoas que estariam com ela aqui. E aí, diante disso, a polícia militar é acionada. Eles começam as diligências aqui pela cidade, passam pelo centro de saúde e saem em busca dessa mulher. Aqui, a alguns metros da casa da vítima, da Valdete, eles conseguem encontrar no setor Boa Nova, a Kátia, que estava... No meio do mato, escondida. Achando que a polícia não iria pegar. Só que a polícia militar chegou, sabe, às biqueiras onde os malas se escondem e a polícia aprendeu. Quando a polícia aprendeu, de acordo com o relato dos policiais da ocorrência, ela ainda tirou onda. Falou, ó, que a algema está frouxa. Eu não fico presa, não. Eu saio a qualquer momento, visivelmente, sob efeito de drogas. Possivelmente, craque. Ela falou, ó, daqui eu saio rapidinho. Vocês estão perdendo tempo. A autora segue presa e a polícia civil, dentro do prazo legal de 10 dias para a conclusão das investigações, espera o restabelecimento da vítima para que a gente possa inquiri-la e conseguir maiores informações a respeito desse caso. A vítima está internada em estado grave no Gol e respira com a ajuda de aparelhos. Há risco de morte.